Boa tarde a todos. Hoje eu vou ler um texto que se chama Piratas e Cidadãos. No universo global existem muitas gerações, cidadãos de muitos planetas com direitos e obrigações, mas nem todos somos assim. Numa galáxia distante viviam piratas gigantes, eram todos cibernaltas, atacavam computadores, destruíam todo o trabalho dos alunos e professores. Na escola diamantina de grão, os alunos iam fazer uma apresentação, que subitamente se estragou, pois tudo se baranou. Em letras e imagens sumiam, os piratas tudo comiam, o planeta Terra tremeu e a energia desapareceu. Os cidadãos se reuniram, muitas ideias discutiram e no meio da confusão encontraram a solução. Chamaram os gênios da informática, que com toda a sabedoria usam sinais de matemática e recuperou toda a energia. Os piratas enviam um sinal, sobra uma lei global, somos todos cidadãos, reúnam a vossa energia e agindo como irmãos podemos espalhar alegria. Geração e geração, esta é a lei de cada nação. Geração e geração, esta é a lei de cada nação.